Manda um abraço também pra Alexandre Soares, Pintos e Produções, Grupo Juntos e Misturados Manda um abraço também pra GK, Pintura e Lanternagem, Garcia e Kemmer Simbora curtir, Arquimedes Guinal, Fátima Souza, Doces e Salgados Essa aqui no Tempo da Minha Mãe, simbora pra cá As suas brigas não vão resolver Não vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder Tanto que se você quer em casa Interessou-lhe pra me receber Se o me deixa tão contrariado Mesmo assim me quero, gosto de você Mas acontece que estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou novo e pense em ir pra casa Mesmo eu perco a graça e opinião Por muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu mando de tratar Há quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me quero, gosto de você Mas acontece que estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou novo e pense em ir pra casa Mesmo eu perco a graça e opinião Por muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Há quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Sabe trabalhar, viu? Você não vai por mim, Edu Se você fosse por mim Não tava chorando assim não Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo Momentos de amor Todo o meu carinho Todo o meu carinho Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Quer me fazer de trouxa Ou você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra E você não entra Em meu coração Carlos Alchandre Quem seu rosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo Momentos de amor Cabeçadora Todo o meu carinho Todo o meu carinho Todo o meu carinho Como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo o que eu tinha a dizer Eu disse apenas com o olhar Foi a minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Quem é o cantor? Arquimedes real Simão! Simão! Simão, curti! Fala um abraço pra minha amiga Renata Anjo Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei teu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber Fiquei sem saber o que falar Manda um abraço pra minha amiga Lili Doce doce e salgados Simora! Viva o brega Patrimônio cultural de Perrapovo Eu descobri Eu descobri Amor em seu olhar Sou tão feliz E terás meu bem-vindos E terás meu bem-vindos E terás meu bem-vindos Eu me sinto Eu me sinto assim E a vida ao seu lado Não ter fim Eu descobri Amor em seu olhar Sou tão feliz E quero acreditar Fiquei sem calmino Pra falar Ao mundo vou contar Manda um abraço Meu amigo Val Alô Val Você mora no meu coração Não paga aluguel, irmão Quando saímos lado a lado No jardim Senti que o mundo fora feito Para mim Simora, Ramos! É seu amor que faz com que eu me ensine assim E a vida ao seu lado Não ter fim Eu descobri Amor em seu olhar Sou tão feliz E quero acreditar Diga ao menos Pra falar Ao mundo vou gritar Ao mundo vou gritar Um abraço Para o pessoal da gravata Burger Obrigado pelo apoio cultural Loja Maria Bonita Espetinho do Aildo Lá em Paraty Loja Brothers Headshop Conveniência Alô César Zubank Alô César Zubank